TV Taperá, apoio Lojas 100. Facilidade é nas Lojas 100. A melhor condição no carnê ou no cartão. Só nas Lojas 100. Na tarde de quarta-feira, dia 28, a Polícia Militar realizou uma mega-operação de combate ao crime, com reforço de PMs de outras cidades e com o apoio do helicóptero Águia 4. Segundo informações fornecidas pela PM, a intenção era de combater principalmente os roubos e os furtos de veículos. Por volta das 15h30, os policiais se reuniram no Jardim da Luz, no Jardim Celane, de onde partiram para diferentes pontos do município. Os policiais se reuniram no Jardim Celane. Os policiais se reuniram no Jardim Celane. Os policiais se reuniram no Jardim Celane.